Olha aí o homem, olha Peguei mesmo no frago Agora que nós já passamos aqui na estraga, olha Olha O homem tirando do dedo o pré-ar, olha Tá pegando com a mão no capim Chama Olha aí, olha Caloriza E aí, eu trouxe um gás gato, mano Eu deixei lá no bicho Eu utilizei essa tática de rocejo aí também Ali é uma cerca, machão Ela tinha sentado ali, é, só na manha É pistoleira aí E aquela banha ocular Olha aí, rapaz, mas rapaz Olha aí, ele tira hoje não, hein É melhor de noite Esse aqui é o Zanzanzanzin Catou só o filézinho E o chino número 4 E o chino número 4